E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Fernando, do canal História Fácil, e hoje nós vamos de História do Brasil. Iremos falar, então, do fim do primeiro reinado. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e inscrever-se aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Belezura? Não esqueça de fazer isso aí, que é sucesso pra nós. Ok? Para o começo de começo, vou começar a falar, então, do fim do primeiro reinado. Nós temos aí um tempão falando sobre o Brasil e o Império, e agora nós vamos falar sobre o fim do primeiro reinado, pra poder dar início, ok? Período da Regência, depois do segundo reinado, até a proclamação da República. Tá, beleza. Então, como falamos do fim do primeiro reinado? Pega a visão, meus queridos, pega a visão. Fatores que levaram, então, à abdicação de Dom Pedro I. Primeira palavra, abdicação, significa renunciar, abdicar o trono a alguém. Então, ele vai abdicar esse trono a quem? Ao seu filho. Mas isso aí, lá na frente, iremos comentar. Podemos falar que eu tenho dois fatores. Um, a crise econômica, que leva à abdicação de Dom Pedro I, e a outra, chamada crise política. Então, anota aí, registra aí, que seria muito importante pra você entender o fim do primeiro reinado. Com isso, o Brasil passava, então, quando falamos de crise econômica, que o Brasil passava, então, por uma situação financeira muito difícil. A sua balança comercial, com sucessivos déficits, adquiriu muito empréstimo junto à Inglaterra, onde levou ao aumento da dívida externa, apresentar, então, uma economia muito frágil. Além disso, ocorria uma diminuição das receitas obtidas com a exportação, devido à queda das importações europeias, dadas as dificuldades internacionais após as chamadas guerras napoleônicas. Você imagine, o mundo vivendo um mundo de restituração, com o Congresso de Viena, o fim da era napoleônica, e você tentando restabelecer a ordem, então. Dinheiro pra comprar vai estar escasso. Então, consequentemente, a queda das exportações irá ocorrer. A oferta de produtos primários, como açúcar ou algodão, aumentou consideravelmente, graças ao aumento da produtividade nos outros países. Mas, na década de 1820, destaca nas exportações brasileiras, como o café, produzido na Baixada Fluminense, que representava cerca de 20% das exportações iracionais. E só ultrapassaria o açúcar e o algodão na década seguinte, somente aquela 1830, 1840, 1850, que o café vai se tornar realmente a sua grande majestade. A crise econômica interna, então, que o Brasil passava no primeiro reinado, só piorava, principalmente devido a pouca receita inteira, vindo os impostos sobre as importações. Mesmo com as sucessivas emissões de dinheiro, desvalorizando a moeda circulante e produzindo crescente infração. Um exemplo é o Banco do Brasil, que decretou falência em outubro de 1820. Essa alta infracionária tornava mais barato o nosso produto de exportação, beneficiando os exportadores. Mas, ao mesmo tempo, encarecia as importações necessárias ao abastecimento do mercado interno. Agravava-se as hostilidades de brasileiros e portugueses, este que controlava, então, o comércio varejista e o mais próximo do imperador, e tendo seus privilégios. Lembramos que Dom Pedro I é um português. Ele é um português nato. Isso é interessante observar. E é claro que a população brasileira vai falar que ele privilegia, então, esse grupo social. A crise política está presente desde as atitudes do imperador, com fechamento da constituinte e ortogação da Constituição de 1824, demonstrando seu caráter absolutista, governo do Brasil sem o poder legislativo, até 1826. Ou seja, dentro dessa crise econômica, eu tenho a crise política, nesse autoritarismo de Dom Pedro I, onde ele acha que ele pode fazer as coisas do jeito que bem entende. Perante essa atitude do imperador, a mídia da época, através do jornal O Observador Constituinte de Líbero Badaro, o Aurora Fluminense de Evaristo de Veiga, produziam muitas e muitas e centravam as críticas em cima de quem? Do imperador, Dom Pedro. E suas atitudes autoritárias, como, por exemplo, a Confederação do Equador, acusando de anti-brasileiro. Além disso, usavam a aproximação de grupos portugueses aos governos, servindo para aumentar a impopularidade de Dom Pedro I. Além de todo esse processo, não deve-se esquecer de mencionar os conflitos como a Guerra da Ciprastina e a Guerra de Sucessão Portuguesa, que vai gerar um desgaste, ainda mais na imagem do imperador. O recrutamento forçado, então, de soldados para participar dos combates gerou insatisfação popular de membros da sociedade brasileira, gerando revolta, principalmente que eram simples e pobres que ansiavam por melhores condições de quê? De vida. Então, de maneira breve, podemos falar que Dom Pedro I, ele não tem gerência, ele não consegue administrar, a economia e tantos falhados ainda se envolvem em guerra. situação disso, crise social, crise política, crise econômica. Galerinha, se você gostou do vídeo, dá o seu like aqui, compartilha aqui o vídeo, segue a gente em nossa rede social. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Obrigado.